Oi pessoal, aqui é Patrícia Piquetá novamente. Hoje vou fazer a resenha literária do romance Persuasion em português, Persuasão, da autora inglesa Jane Austen. Pra quem não sabe, vai estrear uma adaptação da Netflix no dia 15 de julho desse livro. Eu reli, então vem aqui comigo descobrir se vale a pena ler esse livro antes da adaptação da Netflix. Se você gostar do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal se você estiver gostando das dicas de inglês que eu estou passando aqui e das dicas literárias em inglês, porque eu li em inglês e vou falar no final quais são as vantagens e desvantagens de ler esse livro em inglês e o que você vai ganhar lendo ele em inglês também, tá bom? Se você gostar, não esquece de curtir. Sem spoilers, o romance de 1817 gira em torno de Anne Elliot, a filha do baronete de Kennedy Hall no interior da Inglaterra, Sir Elliot, e que tem duas outras irmãs, a Elizabeth, que é a irmã mais velha da Anne, e a Mary, que é a irmã mais nova dela. A mãe de Anne e suas irmãs já eram falecidas e o pai só conta com a ajuda de uma amiga da família, uma viúva, a Lady Russell, que é madrinha da Anne. O pai não liga muito pra Anne, ele gosta mesmo só da irmã mais velha, a Elizabeth, que pra ele é a mais bonita. A Mary também, que é a irmã mais nova, ele também não liga muito, ele só ganha algum prestígio pra ele quando ela casa com também herdeiro de uma outra propriedade do interior da Inglaterra. A Elizabeth, apesar de ser a irmã mais velha e também não ter casado e ser solteira, tem todo o prestígio do pai e é de quem ele gosta. A Anne é o patinho feio, ele não gosta dela, não acha ela bonita. E o que que gira em torno da trama da Anne? Que aos 19 anos, ela se apaixonou pelo galante Frederick, que era da marinha, só que era uma pessoa que não tinha posses, não tinha prestígio, não tinha títulos. E só que ela foi persuadida, especialmente pela madrinha dela, a não casar com ele, porque ele iria pra guerra e ela era muito nova e ele não tinha posses nenhuma, nenhuma perspectiva de vida. E a Anne foi persuadida a não casar com ele. Então, ela nunca se casou, se arrepende de ter sido persuadida, primeiro por pressões sociais, né, e segundo por ingenuidade a não casar com o grande amor da vida dela. E ela se arrepende. Anne e Frederick se separam, mas ela nunca se esquece dele, apesar de não ter notícias deles por sete anos. Ela começa a ter notícias dele por conta do pai, que é muito gastador, gasta mais do que as posses que ele tem, se envolve em muitas dívidas, e pra pagar as dívidas tem que alugar a grande mansão dele, o Kellett Hall. Quem aluga é a família que é composta pela irmã do capitão Hemsworth e pelo cunhado dele, que é o almirante da marinha. E ela descobre que o Frederick agora é um capitão também da marinha, que ele adquiriu posses, que ele agora tem condições financeiras e tem desejo de se casar. Mas a Anne, infelizmente, não é uma das opções dele. E ela se arrepende de ter sido persuadida por pressões da família, né, especialmente da Lady Russell. E aí ela tem a perspectiva de encontrá-lo novamente, não sabe se ele um dia vai perdoá-la, e fica toda essa questão, será que ele vai perdoá-la? Será que a Anne terá outra chance com o capitão Frederick? Então esse tudo que gira em torno do final, que eu não vou contar pra vocês, que vocês precisam ler. Pra quem não sabe, Persuasion, o Persuasão, é um dos livros póstumos da Jane Austen. Foi um dos últimos livros que ela terminou de escrever, tem um outro que ela não terminou, ela começou. E ele foi publicado seis meses depois da morte dela, em 1817. Como um dos últimos livros que ela escreveu, ele mostra um amadurecimento da Jane Austen. Aqui nós não temos mais as jovens protagonistas, nós temos uma protagonista de 26 anos, que pra época não era considerada nova mais, né. Outra questão muito pertinente abordada pela Jane Austen é a seleção social por mérito, que acontece com todos os membros da marinha. Que não é mais uma ascensão por herança apenas, né. E por fim, um tema que é muito legal e abordado pela Jane Austen, no final do livro, é uma crítica ao machismo no mercado literário. Ela tem um diálogo que pra mim é um dos mais maravilhosos, em que ela fala de como as mulheres são retratadas no livro, de forma muito superficial. E é que questiona que quem as escreve, né, que quem as descreve assim são geralmente os homens, que na maioria das vezes são os autores dos livros. E que talvez a visão da mulher escrevendo sobre ela mesma seja um pouco diferente. Então ela questiona isso e eu acho isso muito pertinente pra época, até atualmente, que se a gente for observar o mercado literário, ainda é muito machista. Pra quem não sabe, a Jane Austen teve que usar o pseudônimo de homem pra poder começar a fazer sucesso. Depois foi que ela assumiu como Jane Austen, tá. Então pra quem não sabe, mostrando isso, como é inovador essa fala que ela escreve lá, questionando o mercado literário que ela já estava inserida. Como ela morreu muito precocemente, aos 40 anos de idade, nunca saberemos se os próximos livros dela iriam questionar mais e mais ainda todas essas questões. Então por isso vale muito a pena vocês lerem, se não leram persuasion, persuasão, leiam, por favor. Por tudo isso, o legado da Jane Austen é maravilhoso. Agora eu vou falar da leitura em inglês, porque eu li em inglês. Pra mim, eu considero que é uma leitura de médio pra difícil, porque você tem um inglês mais arcaico do que o nosso inglês que nós temos. Então você tem termos muito antigos, que a gente não usa mais, eu vou dar alguns exemplos pra você ver. Mas é interessante você só ver a evolução, mas se você não tiver um domínio mais fluente da língua, você vai ter muita dificuldade ao ler. Outro agravante, que eu acho que é na questão da dificuldade pra se ler em inglês, que você tem que ter um pouco de paciência, mas você tem ganhos depois. Porque quando eu li a primeira vez, eu senti muita dificuldade, agora relendo pra mim foi muito melhor. É que você tem um discurso indireto com o narrador onisciente, que descreve muito o tempo todo. Pouquíssimos diálogos você tem, então deixa uma leitura mais contemplativa. Então você pode se incomodar um pouco, porque não flui tanto, mas flui. No final você gosta, você quer saber o que se interessa. Como eu falei, é um dos livros que eu mais gosto. E eu gosto muito de ver essa evolução dos termos. Posso citar três aqui, que foram os mais interessantes que eu observei. Moral, ao invés de Tomorrow, pra dizer amanhã. Muito interessante ver essa evolução. Apothecary, ao invés de Doctor, não tinha esse termo antes, eles não utilizavam. E a Quentens, ao invés de Friendship, pra dizer amizade, conhecimento. Então é muito interessante você ver a evolução desses termos. Tem algumas adaptações em inglês, livros adaptados. Se você achar melhor, eu recomendo que você tente ler essas versões adaptadas. Se você for ler em inglês original, boa sorte. Não fique com medo, é importante você tentar. E se você ler em português, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Porque é um dos meus livros favoritos, eu recomendo muito. Não importa qual forma você prefere. O importante é que eu recomendo que vocês leiam Persuasion, Persuasão, da Jane Austen. Especialmente se você for assistir a adaptação da Netflix, que vai estrear no dia 15 de julho. Se vocês não sabem, também tem uma adaptação da BBC, de Londres. Que eu gosto muito, que foi por conta dela que eu acabei lendo o livro. E hoje em dia, eu não sei se eu gosto mais de Persuasion ou de Pride and Prejudice. Que é Persuasão, Orgulho e Preconceito. Eu fico muito dividida entre os dois. Então, eu recomendo que você leia antes de assistir as adaptações. Porque é um livro maravilhoso por todos os motivos que eu já expliquei pra vocês. Então, se vocês gostaram demais dessa dica literária, não esquece de curtir o vídeo. Se você gosta das dicas de inglês e tá gostando das dicas literárias, também não esquece de se inscrever no canal, porque eu vou estar postando mais dicas literárias. Porque ele é a atividade que mais ajuda na aquisição de vocabulário e na fluência da língua. Então, quanto mais você lê, melhor você vai ficar. Então, eu vou continuar dando dicas pra vocês, pra vocês melhorarem a leitura. Também, quanto mais prazer você estiver fazendo atividades em inglês, melhor você vai ficar. Mais você vai aprender. E se você gostaria que eu fizesse um vídeo comparativo entre a versão da Netflix e o livro, comenta aí. Se você já leu Persuasion, Persuasão em português ou em inglês, comenta aí se gostou. Já leu Pride and Prejudice? Ou ele leu Persuasion? Gosta mais de qual, né? Então, comenta aí também. E se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo comparativo entre a versão da BBC e a versão da Netflix e o livro, também comentem aí. Então, se vocês estão gostando, continuem engajando. Porque quanto mais vocês engajam, eu sei que vocês estão fortalecendo o canal. E é isso. Beijos e até a próxima.